Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo do canal Curtindo Pesca e Tiro. Hoje eu testei o Rifle Round, série prêmio da Rifle. Eu filmei em duas dimensões, com duas câmeras, porque eu sabia que ele iria muito bem. Então, para não gerar nenhuma dúvida, ele foi gravado com duas câmeras e espero que vocês gostem do resultado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou pegar aqui, vamos esticar a fita aqui, 10 metros está dando aqui, ainda tem mais uns 30 centímetros. Vamos pegar a fita aqui. Vamos esticar aqui, 15 metros, ainda falta mais uns 20 centímetros. Vamos fazer... vamos ver quantos metros está a trena. Vamos dar uma esticadinha. Vamos dar uma esticadinha, aqui está o alvo. 20 metros, ainda tem mais uns 30 centímetros. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. E a novidade para o próximo review de chumbinho vai ser que ele vai ser feito com duas carabinas e com a cronografagem do chumbinho. Um grande abraço, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal.